A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, responsável pelo Programa do Artesanato Brasileiro, voltou a emitir a Carteira Nacional do Artesão. Esse registro é gratuito e dá a possibilidade de o artesão participar de cursos, oficinas e feiras nacionais e internacionais de artesanato. Hoje, mais de 96 mil pessoas estão registradas no Programa do Artesanato Brasileiro. Só este ano, mais de 6 mil carteirinhas já foram emitidas. Para participar, o artesão deve procurar a coordenação do artesanato nos estados. Os endereços estão disponíveis no site da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Depois, o interessado deve fazer uma prova de habilidades técnicas. De Brasília, João Pedro Neto.